A reforma do Código Florestal completou dois anos em maio, mas só agora alguns mecanismos de preservação do meio ambiente estabelecidos pela lei começam a sair do papel. É o caso do SICAR, Sistema Nacional do Cadastro Ambiental Rural. Os produtores agrícolas têm um ano para fazer a inscrição nesse sistema. Os ambientalistas não escondem o pessimismo. Para falar sobre o tema, o Cidadania convidou o consultor de políticas públicas do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, André Lima, e o coordenador de políticas e direito do ISA, Instituto Socioambiental, Raul do Vale. Senhores, agradeço a presença, terem aceitado o nosso convite e deixo-os à vontade para quem decidir responder primeiro. Qual a importância desse cadastro ambiental rural para a preservação do meio ambiente, ou seja, a diretriz de política sustentável que foi estabelecida na reforma do Código Florestal? Então, agradeço o convite. Esse cadastro tem uma importância muito grande. Ele foi uma das poucas, digamos assim, conquistas dessa nova legislação. Nós tivemos uma série de retrocessos na legislação importantes e o cadastro ambiental rural foi uma das poucas conquistas, digamos assim. É um instrumento importante, por quê? Porque ele permite ao gestor público, ao órgão ambiental, acompanhar, monitorar por imagens de satélite anualmente e até mesmo com mais frequência do que anualmente, o que acontece em termos de ocupação do solo naquela propriedade, naquele imóvel rural, em termos de desmatamento e inclusive de recomposição florestal. Então, isso, em tese, permite que o órgão faça um monitoramento mais inteligente, tenha a visão do espaço, da paisagem de forma mais ampla, não olhe só cada propriedade, ou seja, a importância da proteção, do bom uso do solo naquela propriedade em função da disposição dela no território, próximo a nascentes, próximo a morros, montanhas, rios, mangues. Então, esse instrumento é muito importante, ou seja, nós temos que apoiar a implementação do cadastro ambiental rural como uma estratégia de conservação e de uso sustentável do meio rural brasileiro. Isso é muito importante. Bem, esse SICAR já deveria ter entrado em vigor dois anos atrás, e agora os produtores têm mais um ano para fazer a inscrição. É possível? Vocês acham que esse prazo será cumprido? Que todos os, são acho que mais de 5 milhões de imóveis rurais no país, esses imóveis serão cadastrados nesse período? Eu acho que nós temos duas questões aí, né? Uma é que os proprietários possam entrar e, para isso, vai necessitar assistência técnica, muito embora o Ministério do Ambiente preveja que o produtor entre diretamente no sistema, na internet, preencha seu cadastro e envie, como se faz no imposto de renda. Nós sabemos que é algo muito mais complexo que uma declaração de imposto de renda. Você trabalha com software de georreferenciamento, você tem uma série de conceitos que não são conceitos triviais, área rural consolidada, área de uso restrito, área de operação permanente, várias datas, enfim, a lei é complexa e, portanto, acredito que, e sei, porque temos experiência, a grande parte dos produtores, por mais bem informados que sejam, e tem muitos que não são bem informados, infelizmente, ainda, na área rural brasileira, não terão condições de fazer de uma forma simples e rápida isso. Para isso, é necessária assistência técnica. Além disso, fazer o cadastro é um passo, você envia suas informações. Essas informações terão que ser validadas pelos órgãos ambientais de todos os 27 estados da federação, que tem que avaliar se aquela informação é correta, e, sendo correta, aquilo vai gerar uma consequência. Se o sujeito tem área que foi desmatada e tem que recuperar, ele tem que ser um termo de compromisso. Se ele tem área sobrando, ele pode fazer jus a pagamento de processo ambiental, outros benefícios que podem vir. Nenhum nem outro, nesse momento, está em condições de ser feito. Primeiro porque assistência técnica é pouca no Brasil, os estados, os órgãos que estão envolvidos no cadastro não estão contratando gente nova para prestar essa assessoria, então não sabemos quantos conseguirão cumprir esse prazo de um ano com um cadastro minimamente de qualidade, mas, sobretudo, e nós, do Observatório do Código Forestal, do qual o ISO e o IPAM faz parte, fizemos um questionário para vários estados para perguntar se eles estavam se preparando para receber esses dados e analisar esses dados. Veja, são 5 milhões e meio de imóveis rurais no Brasil. Então, para que isso aconteça dentro dos próximos, vamos dizer, 5 anos, precisaria de, talvez, alguns poucos, milhares de funcionários dedicados exclusivamente a isso. E nenhum órgão estadual está prevendo contratar gente nova para fazer isso, muitos sequer responderam quantos estão habilitados a fazer isso, e os poucos que responderam disseram que vão fazer isso aqueles que já fazem outras tantas tarefas nos órgãos ambientais, que hoje já são deficitários. Então, a previsão hoje é que se nada mudar, e a gente tem que trabalhar para que mude, é que em um ano, talvez, alguns entrem, não a maioria, mas para ser validado isso vai demorar muitos e muitos anos, o que é um prejuízo bem grande para um instrumento que pode ser tão importante. Ou seja, torna-se difícil, então, para o Brasil, que pretende assumir no foro internacional, ou seja, no cenário internacional, compromissos com a redução do desmatamento e, por consequência, contribuindo para a redução do aquecimento global. Esse esforço, então, está seriamente ameaçado. Olha, veja só, eu concordo com o Raul, nós temos dificuldades estruturais em relação à implementação do cadastro, porque isso está disperso por todo o território e a responsabilidade principal é dos órgãos ambientais estaduais, que não estão ainda preparados, como ele falou. Mas o cadastro tem uma relevância para o controle do desmatamento, mas ele não é a única ação. Acho que o Brasil avançou significativamente, isso é preciso se dizer, no controle do desmatamento na Amazônia. Hoje, nós alcançamos um patamar, comparativamente falando, em relação aos anos anteriores, bastante baixo. Para reduzir essa taxa de desmatamento, hoje, na Amazônia, que está em média entre 5 mil e 6 mil quilômetros quadrados, por ano, anual, nós vamos ter que fazer muito mais do que o caro. Inclusive, o IPAM acabou de lançar uma pesquisa mostrando que, nos dois principais estados onde mais se desmatam na Amazônia ainda, que é o Mato Grosso e o Pará, o cadastro ambiental rural tem um papel importante, ele reduz imediatamente o desmatamento, mas se nada for feito para além do cadastro, o desmatamento volta a acontecer e quase que numa taxa comparável, equiparável com o que acontece fora. Então, o que é preciso fazer? Nós temos todo esse desafio de implementar o cadastro ambiental rural, mas ele não é um fim em si mesmo. Ele é um meio, ele é um instrumento para o Estado separar o joio do trigo. Então, o que nós vamos ter? Nós vamos ter grandes propriedades com grandes ativos florestais. Então, para esse contingente, para esse público-alvo, uma determinada política de incentivo ao manejo florestal, por exemplo. Nós vamos ter grandes propriedades com grandes passivos florestais, ou seja, com muitas áreas desmatadas em que vai ser necessário investir em recuperação de uma parte, principalmente nascentes e margens de rios. mais vai ser importante consolidar o uso das áreas já abertas, aumentar a produtividade nessas áreas. O governo, inclusive, tem um programa, o Plano ABC, que é a agricultura de baixas emissões de carbono. Então, para isso, você tem uma outra política. Você tem os assentamentos que hoje são... Assentamentos da reforma agrária. Da reforma agrária, que hoje são responsáveis por uma parte significativa dos desmatamentos, principalmente no Pará, entre 20% e 30%. Ali, a política é outra. Então, o cadastro, na verdade, ele é um instrumento para que o poder público possa fazer a gestão dessa política e, inclusive, investir. Pois é, isso é o que eu queria perguntar. Se o cadastro estivesse pronto hoje, porque existem duas medidas previstas no Código, que é o programa de regularização ambiental e os incentivos econômicos para que os produtores preservem o que tem que ser preservado em cada propriedade. Esses dois programas estariam prontos para serem implementados? Então, justamente, digamos, o nosso trabalho é para que isso aconteça, a nossa desconfiança em relação a como as coisas estão acontecendo, porque justamente o cadastro tem sido visto como um fim em si, ele é um instrumento super importante, com muito potencial de saber o que está acontecendo na Terra. Então, ele pode ser muito mais, não só para fim ambiental, mas para muitas outras finalidades. Ou seja, o país conhecer a sua área rural, quem é quem, onde está, o que produz, o que tem, isso tem um valor para outras, muitas políticas. Mas isso é o cadastro. Para que ele se transforme, de fato, num instrumento que gere preservação, que gere restauração florestal. Veja, o Brasil tem hoje, pelo menos, segundo os dados, uma área equivalente ao estado do Paraná de florestas que têm que ser restauradas no país inteiro, que foram desmatadas e que, mesmo com a nova lei... Ilegalmente. Ilegalmente, mesmo com a nova lei, têm que ser restauradas, né? É muita coisa, né? Então, para que isso aconteça, não basta você ir se cadastrar. Você tem que ter assistência técnica, você tem que ter estratégia, você tem que ter os incentivos, né? Hoje, infelizmente, nós não temos ainda, o código previu, mas não criou. Então, está na mão dos órgãos dos estados, mas, sobretudo, do governo federal criar incentivos para dizer para aquele produtor rural e falar, olha, vale a pena cumprir a lei, vale a pena plantar floresta, vale a pena recuperar a nascente, produzir água para a sociedade, você vai ser reconhecido. E, nisso, o cadastro é fundamental. Ou seja, sem isso, a gente não vai conseguir diferenciar, como o André falou, o joio do trigo. O que nós queremos? Nós queremos falar assim, olha, aqueles produtores que produzem alimentos e conservam, e o cadastro será uma forma de certificar isso, nós queremos criar um pacote de benefícios a eles, para que ele seja invejado positivamente, né? E que possa atrair outros, né? A política de fiscalização e punição, claro que é importante, mas sozinha se emociona eficiente. Mas, sem um cadastro funcional, nem nisso a gente consegue, né? Infelizmente, ainda o governo não sinalizou, ele não falou assim, olha, está aqui, está aqui o cadastro, está aqui esse e esse incentivo, você que se cadastrar e que fizer, amanhã você já tem esse benefício. Não tem. Então, isso tem que ser construído. A gente tem que interagir com isso que o Raul está dizendo, porque eu acho que esse é um elemento importante do debate, né? Porque esse embate entre ruralistas e ambientalistas, né? Que ficou com algo muito forte, principalmente na mídia, e aconteceu de fato aqui no Congresso Nacional, ele polarizou e isso eu acho que atrapalhou um pouco um diálogo que seria muito mais proveitoso, né? Que era o quê? Nós queremos a mesma coisa, né? Nós queremos que o Brasil produza bem, que o Brasil tenha diversidade de produção, tenha produtividade, né? E que o Brasil conserve. Esse foi o discurso unânime de ambas as partes. Agora, quais são os meios para isso acontecer? O cadastro é um deles. Agora, o Brasil hoje dá incentivos da ordem e isso é fruto de estudos que o IPAM está fazendo, inclusive aqui no Senado, na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, nós criamos um grupo de trabalho sobre política tributária e sustentabilidade. O governo federal brasileiro dá incentivos de centenas de bilhões de reais anualmente. Isso não é crédito, é isenção tributária, né? É recurso que o governo deixa de arrecadar em benefício de um setor privado, né? São centenas de bilhões para diferentes áreas. Por exemplo, fertilizantes, né? Um volume expressivo de incentivos tributários para o Brasil produzir fertilizantes. É importante? É importante. Alguns bilhões para automóveis, né? Queima de combustível fóssil, né? E quanto que o governo dá, por exemplo, para a recuperação florestal, que também gera emprego, gera renda, gera uma cadeia econômica importante. E gera água. O governo, por exemplo, o governo do Pará dá inúmeros incentivos para a pecuária. Inclusive, o Pará, durante muito tempo, exportou gado em pé, ou seja, não agregou valor nenhum no Estado. Agora, você vai ver a carga tributária do manejo florestal sustentável, que gera dez vezes mais renda em um hectare do que com a pecuária. Tem 17% de imposto para manejo florestal. E o Brasil tem 50% do seu território com floresta. Então, nós precisamos encarar a floresta de frente. Essa é que é a realidade. O Brasil não encara a sua floresta de frente. Faz um debate sobre o Código Florestal muito nessa onda do embate entre ambientalistas e ruralistas. E o que falta é uma união para, de fato, conseguir os incentivos para a gente manter, não só manter a floresta em pé, poder oferir ganhos com isso, gerar qualidade de vida, gerar renda para o país. E isso é algo que, infelizmente, a gente ainda está engatinhando. O Brasil não tem uma política florestal à altura da floresta que a gente tem aqui no país. Vamos procurar dar exemplos concretos da aplicação do Cadastro Ambiental Rural. Como a gente estava conversando, me parece que na Mata Atlântica o Cadastro Ambiental Rural pode proporcionar um melhor aproveitamento da água, dos recursos hídricos da região? Olha, na Mata Atlântica, até o Raul pode falar um pouco mais, porque eu estou principalmente atuando mais na Amazônia, mas o desafio na Mata Atlântica é recompor o mínimo de vegetação nativa em áreas fundamentais, áreas críticas, bacias hidrográficas críticas. A gente vê o que está acontecendo em São Paulo, por exemplo, em relação à escassez de água. Então, é preciso recompor o mínimo de vegetação nativa no bioma da Mata Atlântica. E, para isso, o cadastro é importante, porque você vai identificar onde estão essas áreas, onde pode recuperar, onde tem potencial de recuperar e não. É um desafio diferente, por exemplo, hoje da Amazônia, que é mais de conter o avanço indiscriminado e ilegal da fronteira agrícola. Acho que é isso, né? É interessante esse ponto, porque, no caso do desmatamento, o cadastro em si até tem uma eficiência maior, porque você vai monitorar, você sabe quem é aquele sujeito, onde que está a área, se desmatou, você supostamente pode mandar uma autuação por correio para o sujeito. Então, digamos, se for simplesmente para conter o desmatamento, o cadastro sozinho, obviamente, não vai funcionar, mas ele tem uma eficiência maior. Agora, onde você tem que restaurar áreas, e no caso de São Paulo, acho importante dizer, São Paulo, que é o estado mais rico do país, das 22 bacias hidrográficas que tem no estado, 17 têm menos de 10% de vegetação. Isso é uma coisa que é o nível do Haiti, é uma questão calamitosa, está faltando água no sistema Cantareira, por exemplo, que é uma área de manancial, de produção de água, está sendo pouco mais de 20% de floresta preservada, em restauração. Então, nesse caso, o cadastro, simplesmente identificar quem está lá, é um passo, mas ele é um passo, um primeiro passo de muitos outros que terão que ter, que é uma estratégia de recuperação florestal. Como que eu vou fazer com todos esses atores privados, que são muitos, pequenos, médios, grandes produtores, diferentes municípios, diferentes setores, como que a gente vai envolver todos para que possam recuperar nascentes e beiras de rio, por exemplo, que é o mais básico, que é a produção de água, num estado que está faltando água, inclusive com problemas com geração de energia e tudo mais. Na época do Código Florestal, nós tentamos já colocar na lei alguns incentivos concretos. Então, por exemplo, saiu daqui do Senado uma proposta de que as hidrelétricas, cuja matéria-prima é água, desse uma pequena parte do seu rendimento para restaurar as áreas de preservação permanente, as matas ciliares da sua bacia. Isso foi vetado pelo presidente da República, que disse que isso aumentaria o custo da energia. Então, olha só, hoje nós temos que pagar energia movida a gás, preço altíssimo porque falta água. E é uma fonte poluente. Que é uma fonte poluente. Exatamente. Então, é um investimento. Então, o que o André estava dizendo, e eu concordo inteiramente, é que o Brasil tem que investir. O Brasil, na sua história inteira, ele lutou contra a floresta, contra a biodiversidade, contra ser um país tropical. Então, isso significa monocultura, um monte de veneno para poder matar a quantidade de biodiversidade que chega na nossa produção agrícola, uma série de coisas que giram um círculo vicioso. A gente tem que começar a fazer o contrário. Tem experiências pequenas, tem que dar escala. Vamos aproveitar o que nós temos de bom, que é sol, que é chuva, que é biodiversidade e poder fazer disso uma virtude que gere emprego, gere renda, mas o Estado tem que investir. A Amazônia foi desmatada com incentivo fiscal, agora a gente quer incentivo e apoio para que a gente possa retomar o caminho de valorizar a floresta. Para muitos, eu queria fazer essa pergunta para vocês. Para muitos, vocês ambientalistas defendem um modelo que atrapalha o desenvolvimento do país, que mantém o país na condição de subdesenvolvido. Esse argumento tem sido usado. Como é que vocês respondem a isso? Ou que vocês estão sendo manipulados por potências, interesses internacionais. É muito simples. Quer dizer, se você for ver quem hoje ganha mesmo dinheiro com atividade agropecuária no Brasil, são as traders, são as indústrias de semente e são as indústrias de insumos, de fertilizantes e as indústrias de maquinário. Nenhuma delas o Brasil domina a tecnologia. Ou seja, quem ganha dinheiro com o agronegócio no Brasil não são os produtores rurais. Certo? Então, dizer que nós somos a favor dessa cadeia produtiva internacional é quase surreal. Para não dizer assim, digamos, desonesto intelectualmente. Agora, o que nós estamos de fato defendendo? Nós estamos de fato defendendo a produção sustentável, que é aquela que vai continuar e vai melhorar daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, daqui a 25 anos. Não é aquela que vai decair em função do empobrecimento do solo, do desaparecimento dos nossos rios inascentes, com efeitos climáticos que a gente já sabe que estão aí, não são mais efeitos para o futuro. Então, eu acho que o debate é esse. Quer dizer, quem de fato defende o Brasil, defende o desenvolvimento sustentável no Brasil, tem que pensar no básico, que são os insumos e os recursos naturais que vão permitir esse desenvolvimento. Então, é tão simples quanto isso. Agora, é claro que a gente não pode ser inocente, e não é o nosso caso aqui, de achar que isso vai acontecer da noite para o dia. 30 anos de investimento num pacote tecnológico que dominou o mercado e da noite para o dia agora a gente vai viver só de agrofloresta. Eu gosto de agrofloresta, acho que é um caminho importante, mas sei que isso é uma transição. O Brasil precisa fazer essa transição. Isso implica em reduzir os incentivos e os estímulos para todo o modelo de desenvolvimento que é predatório, num certo espaço de tempo, ampliando para aquilo que é sustentável. E você vai, aos poucos, fazendo a migração. O que a gente precisa agora é encarar a necessidade da transição para uma economia verde e sustentável. Isso não vai acontecer da noite para o dia. Esse código, eu acho que ele, esse código florestal, ele pode sinalizar se a gente de fato implementar o cadastro ambiental rural, se de fato implementar um programa de regularização ambiental, se de fato o governo implementar o que está lá no artigo 41, que são os incentivos econômicos. Eu acho que ele pode sinalizar para essa transição. Mas falta vontade política, tanto do governo e, infelizmente, é preciso dizer isso também, do próprio setor privado. Porque se o setor privado não se envolver, e aí eu digo as cadeias, os compradores desses produtos, o pessoal dos óleos vegetais, o pessoal da carne, dos supermercados, não se envolver e cobrar a implementação dessa lei, ela também dificilmente vai acontecer. Isso não é só uma responsabilidade do Estado, é uma responsabilidade de todos nós. Eu queria só aproveitar aqui um dado que eu acho interessante, essa questão de quando se atrapalha o desenvolvimento. O pressuposto atrás dessa questão, que é muito falada, é de que ter floresta é uma coisa de país subdesenvolvido. Então, que os países desenvolvidos acabaram com as florestas, tem uma plantação no país inteiro e são muito ricos. Não é uma verdade. Se olhar, digamos, o que é o estereótipo de países desenvolvidos, que são os países da Europa, digamos assim, todos eles têm muito mais floresta do que boa parte do sul e sudeste do Brasil. Do que São Paulo, por exemplo, a gente estava falando, tem muito mais, porque eles recuperaram floresta, porque eles viram efeitos concretos no seu território daquilo que eles fizeram que foi ter desmatado, até a virada do século XIX, boa parte das florestas que tinham. Começou a faltar água, começou a ter problema. Nós temos no Brasil vivendo hoje esse drama, o Rio Grande do Sul, que era o celeiro do Brasil, ou seja, um estado reconhecido por ser uma potência agrícola, nos últimos 10 anos, praticamente todos os anos teve quebra de safra. A região com maior desertificação do Brasil hoje é no Rio Grande do Sul, por incrível que pareça. Por quê? Por mau uso do solo, porque se desmatou excessivamente, sem respeitar a regra que existia, que era o Código Federal, que pedia para aguardar um pouquinho, para não desmatar tudo, porque aquele pouquinho é o que garante a água, é o que garante polinização, é o que garante é uma série de serviços ambientais. Então, eu tenho a tranquilidade de dizer que, assim, quando nós defendemos o Código Florestal, a preservação de florestas no ambiente rural, não é nem transformar tudo em floresta, mas também não é deixar tudo transformar em plantação de milho. Você ter esse equilíbrio que é fundamental para perenizar. Os produtores argumentam que, por exemplo, no caso da Amazônia, o percentual de reserva legal é muito alto, 80%, e você só pode usar 20%, o que aí torna-se inviável a produção. O ideal na Amazônia, vamos lá, o ideal seria você ter um bom zoneamento ecológico-econômico, que é um instrumento que, com análises, pesquisas, estudos, você identifica as áreas que têm perfil adequado para diferentes categorias de atividades econômicas, pecuária, agricultura, atividade florestal, mineração. Você teria um ordenamento territorial pactuado com a sociedade e aí o governo faria os investimentos, as autorizações e regularizaria as atividades. Isso ainda está engatinhando, apesar de 20 anos de debate. Eu mesmo estudei esse assunto no mestrado aqui na Universidade de Brasília e, infelizmente, essa coisa ainda patina muito. Bom, vamos sair do ideal. A verdade é a seguinte, boa parte da floresta amazônica não tem vocação para agricultura. Isso do ponto de vista da adequação técnica, da vocação da área para esse tipo de atividade. Hoje, um hectare de manejo florestal gera, em média, 10 vezes mais do que um hectare de pecuária. E por que o Brasil não faz esse investimento? Essa que é a pergunta. Então, aí é uma outra realidade, é um debate político. Quem hoje domina o cenário político, principalmente na Amazônia, são os setores mais ligados ao agronegócio e, muitas vezes, que se correlacionam, inclusive, com a grilagem de terras. Eu acho que tem um aspecto importante nisso, que é o seguinte, por mais que se fale, e que tenha muitíssimas evidências científicas, parece que isso não é internalizado. Ou seja, a Amazônia não só não tem uma vocação, digamos, agrícola, porque só os pobres, uma série de questões... Com raras exceções, né? Com raras exceções. Com algumas exceções. A Amazônia é gigante, né? Sim, mas o fato é o seguinte, a floresta amazônica, ela é a produtora da chuva que cai na produção agrícola de São Paulo, de Goiás, de Minas Gerais, do Paraná e tudo mais. Então, ela tem uma função por ter floresta e por ser biodiversa que garante a produção agrícola no resto do país. Isso está altamente demonstrado pela ciência já, só que, digamos, na lógica privada, você não vai solucionar. Então, cada hectare de terra desmatada na Amazônia é um hectare de soja lá do Paraná, é um hectare de cana de São Paulo, é um hectare de café de Minas Gerais, que vai sofrer com menos água, com problemas climáticos e tudo mais. Então, o Brasil deveria olhar isso como um potencial e não como uma área que está sendo desperdiçada. E aí, aproveitar o potencial que é o quê? Vamos explorar a floresta, né? Vamos fazer isso bem feito. Talvez precisemos, inicialmente, de investimento nisso. Como eu falei, foi feito um investimento para colocar boi na Amazônia. Há 40, 50 anos atrás, não era viável economicamente. O Estado foi lá e deu subsídio. Falou, vamos levar o boi. Acreditava-se, naquela época, que colocar boi na Amazônia era bom. Vimos que foi um erro. Agora, sabendo disso, temos que ter o mesmo movimento para tentar recuperar a parte desse erro. Sem apoio do Estado não vai ser possível. Senhores, infelizmente, estamos chegando ao final do programa. Espero, de qualquer forma, tê-los em outra oportunidade aqui no Cidadania. Eu quero agradecer a presença de vocês aqui. Eu que agradeço. Nós é que agradecemos. Obrigado. O Cidadania conversou sobre o Código Florestal com o consultor de políticas públicas do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, André Lima, e com o coordenador de políticas e direito do Instituto Socioambiental, Raul do Vale. Não esqueça de mandar suas críticas e sugestões. Ligue para o número que está escrito aí na sua telinha ou acesse www.senado.leg.br.tv. Nesse endereço você pode baixar qualquer programa da TV Senado, inclusive este. Obrigado pela audiência e até o próximo Cidadania. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto